Então, aqui nós temos o blush pó marrom da Altricazate. O que que é? É um produto marrom com fundo avermelhado, tá? Mas, né, um segredo, esse produto aqui, o blush pó marrom, você pode usar perfeitamente como sombra e fica maravilhoso. Quando aplicado com o pincel molhado ou seco, vou mostrar a aplicação no meu braço como que fica, olha só. Olha isso. O blush, ele é opaco, tá? Aqui tá aparecendo algumas partículas de brilho, mas ele é opaco, tá? Estou fazendo tanta resenha, tanto mini vídeo pro YouTube e pro Instagram, que aqui está com as partículas brilhosinhas. Até, vou mostrar no meu dedo esse produto pra vocês, ou na tampa dele, né, ou de pertinho, talvez, pra vocês verem a beleza dele e que ele é opaco mesmo, tá? Bom, então, esse aqui é o blush pó marrom da Altricazate, que eu falei que vocês podem usar como sombra, tá? Aí, ó, pra quem gosta de usar como contorno, vocês também podem usar como contorno, tá bom? Então, é isso aí. E é lindo, é um produto que esfuma super bem, assim, entrega bem a cor, bem bacana mesmo. Aí, pra quem gosta de sombra marrom pro dia a dia, aqui tá uma pedida, então, façam sempre a maquiagem antes de aplicar a base, fazer o rosto, né, o resto da maquiagem que fica perfeito, tá? Então, esse aqui é o blush pó marrom da Altricazate. E aí... Aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.